Agora nove horas e um minuto, eu peço a sua atenção dona de casa, olha só, em uma semana duas mulheres morreram depois de receber descargas elétricas e os dois acidentes aconteceram de forma bastante parecida. As vítimas estavam estendendo roupas no varal quando levaram um choque. O caso mais recente é da jovem Luzinete de Souza Oliveira de 26 anos. A polícia está investigando a morte. É, e casos como esses são mais comuns do que se imagina. Por isso, a gente vai mostrar agora como é possível evitar acidentes. Um fio desencapado aqui, outro caído ali. O varal perto do ar-condicionado. Assim é a lavanderia de Sandra. Já até tomou choque. O fio não alcançava, então eu usei uma extensão. Como sai muita água dessa máquina, foi aí que eu tomei um choque. Mas foi muito, muito rápido. É, fios soltos e umidade não combinam. Um exemplo disso é a morte da jovem Monalisa Souza Nascimento. A fisioterapeuta de 28 anos estendia roupas no varal quando levou uma alta descarga elétrica. O arame encostou em um fio desencapado do ar-condicionado, causando o choque. O acidente aconteceu em Andorinha, no norte da Bahia. Este especialista em fios e cabos explica o que pode ter acontecido no caso da jovem. O ar-condicionado tem a ligação dele que estava uma ligação externa, né? Porque teve contato com o varal de arame. Então, o cabo utilizado para ligação do ar-condicionado é um cabo PP. Estava faltando um DR. DR é um dispositivo diferencial residual. Esse dispositivo, ele protege a pessoa contra um curto-circuito. A última estatística publicada pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostrou que em 2022, 592 pessoas morreram no Brasil por choque. Ou seja, mais de uma pessoa por dia. O total de acidentes foi 856. Os estados de maior incidência foram em São Paulo em primeiro lugar, seguido da Bahia e de Santa Catarina. A norma internacional é que um choque elétrico em um ser humano mediano, acima de 50 volts, você já pode gerar uma fibrilação cardíaca. Pode levar ao óbito. Não só na lavanderia, mas em qualquer lugar de uma casa, as gambiarras ou fios sem a devida manutenção podem causar graves acidentes. A pessoa pega a extensão elétrica, liga a extensão na tomada, já com bejamim na ponta aqui, já com coisa aqui dentro. Aí ele pega mais um bejamim aqui, coloca aqui, aí pega outra coisa aqui, coloca ali e vai ligando, e vai ligando. Isso aqui dá uma sobrecarga na linha também. Isso pode causar um incêndio, pode causar um curto-circuito, pode causar uma morte. A qualidade dos produtos que você escolhe quando vai montar a parte elétrica da sua casa também faz toda a diferença para evitar acidentes. Está vendo esses dois cabos? Eles parecem bem parecidos, né? Mas olha como esse aqui reage, o de alumínio, quando ele é colocado a uma alta temperatura. Ele derrete. Esse outro aqui de cobre, nada acontece, permanece praticamente intacto. Para saber qual escolher, primeiro é preciso verificar se tem o selo do Inmetro. Depois, comparar os pesos. Esse cabo, que se diz flexível 2,5, pesa 2 kg. Esse aqui, que é um cabo certificado pelo Inmetro, 3 kg. O que ocorre aqui? Ocorre que o material condutor desse cabo é cobre. O desse aqui é alumínio. O alumínio não é o material indicado para ser utilizado dentro de uma instalação elétrica. O custo dele na compra, ele é bem mais barato, chegando a ser quase que a metade do preço. Mas isso vai refletir na sua conta de luz, além do risco que você está correndo na sua casa. A recomendação é checar as instalações a cada cinco anos. Contrata um profissional, o profissional vai vir, vai fazer uma avaliação, vai verificar o que tem de errado, o que está de certo. Ao saber sobre o trágico fim da jovem ao estender roupa, Sandra ficou alarmada. Já pretende tomar providências. Tem a minha filha, tenho a minha irmã, meu sobrinho e a gente tem que se proteger. Vou fazer com certeza.